Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, mais um vídeo, mais um dia aqui com vocês. O nosso tema é se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. Você vai pensar na pessoa, vamos saber se ela vai te desbloquear e se demora para te desbloquear, tá bom? Gratidão a todos vocês que fazem desse canal um grande sucesso, muito obrigado por estarem aqui participando mais uma vez de mais um vídeo. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentiu uma afinidade. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santa Saracali. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, apenas deu uma ficadinha. Apenas tiveram alguns momentos, mas nunca tiveram nada sério. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e vamos ver se demora para fazer esse desbloqueio. Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês também que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também, tá bom? Dei uma pausa e se não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora, pessoal. Salve toda a espiritualidade. Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá. Será que ela vai te desbloquear? Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. 7 e a 8ª cartinha. Pessoal aqui, do número 1 da Nossa Senhora de Fátima. Se esse ser humano aqui vai te desbloquear. Pessoal, aqui sim, essa pessoa vai te desbloquear porque tem muito desejo ainda por você. Essa pessoa é uma pessoa que pensa bastante em você e vai agir com sabedoria sim. Essa pessoa tem alguns segredos que não te conta. Um deles é que ainda gosta de você e que tem sentimentos por ti ainda. E por isso essa pessoa vai sim te desbloquear. É uma pessoa que tem muita admiração por você e por isso ela pretende tomar sim uma decisão. Essa pessoa gosta de você, tá pessoal? Por isso, haverá cedo ou mais tarde um desbloqueio. Vai haver uma conversa depois desse desbloqueio aonde essa pessoa entende que a situação de vocês podem sim ser resolvidas, tá? Essa pessoa vai tomar essa atitude de desbloquear você porque há sentimento verdadeiro por você ainda. é uma pessoa que quando ela pensa nesse desbloqueio e quando ela pensa em você ela sente que já era pra ter feito isso. Por quê? Porque essa pessoa aqui entende que tem sentimentos por você o suficiente para passar por cima de qualquer tipo de problema que possa ter acontecido entre vocês. Vem notícia favorável dessa pessoa pra você. Haverá esse desbloqueio aí. Não haverá demora. Por quê? Nove de ouros fala de felicidade, fala de confiança e fala de um período favorável pra você em relação a essa pessoa aí. Independente da situação que vocês possam estar passando ou possam ter tido. Essa pessoa aqui, quando pensa em você o que ela sente por você vem crescendo, tá? E o desejo, sim, de se comunicar com você é muito grande. Por isso essa pessoa vai se desbloquear ela vai te desbloquear pra poder, sim, ter uma ponte pra vocês poderem entrar em contato um com o outro pra poderem terem a conexão de vocês. Porque é a melhor maneira para que vocês possam fazer as pazes dessa maneira que essa pessoa deseja, tá gente? E o desbloqueio não é bom nem pra você, nem pra ela. É uma queda de braços que não favorece ninguém. Por isso essa ela vai se permitir desbloquear você. Energia muito forte aqui pra que você e essa pessoa possam ter uma estabilidade em momentos felizes ainda. essa pessoa aqui eu vejo ela querendo retornar a falar com você na amizade pra depois, se for, sim, da vontade de ambos que vocês possam ter esse relacionamento esse resgate. Essa pessoa já planeja isso, tá? Não demora é uma coisa que vai ser rápido logo você terá uma notícia dessa pessoa que vai trazer pra você paixão, desejo, felicidade essa pessoa, ela vai agarrar a primeira oportunidade que tiver para poder realmente voltar a falar com você para que vocês possam, sim, passar para um outro nível ela quer realmente reiniciar algo com você ela deseja uma reconciliação deseja reescrever a história dela e essa separação incomoda você como também incomoda essa pessoa essa pessoa aqui ela vibra um sentimento por você, tá? e um desejo muito grande de poder voltar a falar com você não é engano da sua parte essa pessoa tem esse encanto por você e veja ela demonstrando essa vontade pra você aonde você ficará muito feliz com o passo que ela pretende dar aqui existem sentimentos são sentimentos reais, tá, pessoal? essa pessoa vai agir logo com vocês aí bom se você achou que não combinou com a sua realidade participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas o WhatsApp está na tela do vídeo eu vou tirar aqui, pessoal um recado dos anjos pra essa situação aí sobre essa pessoa que bloqueou você essa pessoa que está sem falar com você e que agora realmente nós vimos que haverá um desbloqueio da parte dessa pessoa vamos ver aqui qual o recado dos anjos pra essa situação novo amor uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos ou seja um novo amor uma nova oportunidade essa pessoa quer uma nova oportunidade com você porque está vibrando a energia do amor novamente por você deixe o seu nome na corrente de oração para que a Nossa Senhora de Fátima te abençoe abra os seus caminhos traga pra você felicidade prosperidade e amor lembrando tá é uma tiragem para várias energias adapte a sua situação e se você achou que não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom canal enigma do oriente lembrando que também que as respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá bom tenha paciência participe logo da promoção porque são muitas pessoas garanta sua vaga são vagas diárias com a sua única exclusiva energia muita gente gostando das tiragens rapidinhas aí tá bom e a opção dois é da poderosa maravilhosa santa bárbara quem ama a santa bárbara coloque nos comentários aí e vamos ver agora com a energia da santa bárbara a energia do número dois se essa pessoa aqui vai te desbloquear e se demora pra essa pessoa tomar essa decisão de fazer esse desbloqueio canal enigma do oriente opção dois santa bárbara quem ama santa bárbara coloque nos comentários coloque o que você está achando do canal coloque aí se o canal está te ajudando se você está se tornando uma pessoa melhor e se está acontecendo as coisas na sua vida como estão acontecendo na vida de muitas pessoas que começaram a seguir o canal aí tá bom e deixe o seu like também participe que à medida que você ajuda o canal quem ganha são vocês também salve santa bárbara que a santa bárbara abençoe a todos vamos jogar energia da santa bárbara se essa pessoa vai te desbloquear e se demora canal enigma do oriente eu me chamo igor silva e você qual é o seu nome quem é você traz a sua energia pra cá também vem fazer parte do nosso canal vamos ver pra você que escolheu a opção número 2 pessoal se essa pessoa vai te desbloquear e se demora aqui eu posso falar pra você que essa pessoa quando ela se afastou de você ela se afastou sentindo o amor ela virou as costas gostando de você e ela tem sim o desejo de renovar a situação de vocês e deixar o passado pra trás hoje essa pessoa prensa sim te desbloquear porque ela quer concretizar o que ela deseja o que ela deseja é ainda ter felicidade com você essa pessoa aqui ela estava dando um tempo pra ela pra ela poder saber o melhor momento de agir então agora eu vejo pra muitos de vocês aí essa pessoa irá te desbloquear sim e não demora eu vejo essa pessoa querendo ter uma conversa com você ela vibrando na verdade os sentimentos dela de uma forma mais honesta sabendo o que ela quer e se permitindo vivenciar isso que ela tanto quer Igor o que ela tanto quer ela quer voltar a falar com você para que vocês possam sim pelo menos iniciar uma amizade para que dessa amizade sim possa surgir se for assim da vontade de ambos alguma coisa é uma pessoa que na carta seis de copas fala que ela está esperando ter algum tipo de notícias suas porque essa pessoa ainda tem muito apego a você e ela recorda de todos os momentos que vocês tiveram e quando ela começa a recordar ela sente muita saudade tá ela sente muita saudade dos momentos que vocês vivenciaram aí provavelmente é que a maioria das pessoas aqui vocês brigaram se afastaram e isso está ruim para os dois tá esse afastamento esse bloqueio por quê? porque vocês tinham uma vida entendeu? e essa pessoa recorda muito dos momentos que vocês tinham da família que vocês tinham ou do relacionamento que vocês tinham e quando essa pessoa vibra essa falta ela entra num período onde ela fica muito triste e tem muita saudade de você por isso essa pessoa tem a vontade sim de reconquistar você por isso que haverá esse desbloqueio se a pessoa tem muito desejo por você eu vejo uma sorte grande para que vocês possam ter uma nova oportunidade um com o outro e demonstre os sentimentos para muitos de vocês que escolheram a opção 2 vocês vão resgatar esse relacionamento possibilidade total de vocês corrigirem essa falha e de vocês se aproximarem novamente se a pessoa planeja sim conversar com você planeja resolver essa questão porque tem muito desejo por você e as coisas também longe de você não estão bem por isso ela vibra uma necessidade de mudar essa situação para que vocês possam sim estar juntos se a pessoa vibra por você é uma vontade de estar com você haverá esse desbloqueio não tenha dúvidas será uma coisa que será benéfica tanto para você como para essa pessoa se a pessoa tem sentimentos reais por você te deseja te quer independente da situação que ela possa estar vivendo essa pessoa aqui vai te desbloquear sim para vocês poderem voltar a se falar qual o recado dos anjos para essa situação aqui do número 2 canal enigma do oriente eu me chamo Igor Silva Niterói Rio de Janeiro para o mundo vamos ver aqui agora pessoal olha aqui o recado o recado dos anjos é este pode ser o seu único e verdadeiro o amor seu parceiro ideal para a sua vida essa pessoa aqui pode ser a pessoa que realmente te ama de verdade de alguma forma vocês estão tendo que passar por isso para que ambos possam se valorizar e para que vocês possam crescer juntos quem não erra né gente deixe o seu nome para o recadinho deixe o seu nome para participar da corrente de oração deixa as suas afirmações coloque os seus pedidos coloque o pedido das pessoas que você deseja que tenham sorte também na vida compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like lembrando se não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo tá bom as respostas são dadas via gravação de áudio pelo whatsapp ou gravações de vídeo eu me chamo Igor Silva de Niterói Rio de Janeiro para o mundo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa viva viva nossa senhora aparecida quem ama nossa senhora aparecida coloque nos comentários agora deixe aí o seu amém para nossa senhora aparecida opção 3 pessoal será que essa pessoa vai te desbloquear será que demora pode ser a pessoa que você já conhece ou a pessoa que você está conhecendo houve um pequeno mal entendido e houve um afastamento houve um bloqueio então vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora traz energia dessa pessoa para cá opção 3 nossa senhora aparecida para quem já ficou com essa pessoa mas não é nada sério deu aquela ficadinha vamos ver se haverá desbloqueio dessa pessoa em relação a você viva nossa senhora aparecida viva a espiritualidade que a nossa senhora traga para você felicidade prosperidade e amor para quem escolheu a opção 3 da nossa poderosa nossa senhora aparecida se essa pessoa vai te desbloquear bom pessoal essa pessoa aqui é uma pessoa um pouco imatura mas sim aqui fala de uma renovação fala que essa pessoa está cheia de esperança de trazer uma notícia boa para você haverá um desbloqueio sim até porque essa pessoa tem desejo por você e essa pessoa também já tem apego já estava gostando do que estava acontecendo entre vocês já estava gostando de te conhecer ou de se envolver com você de uma certa forma essa pessoa te deseja muito já tem ciúme de você e também tem paixão haverá esse desbloqueio sim a carta nove de paus fala que essa pessoa vai se movimentar para fazer isso ela acredita também nos seus sentimentos e na possibilidade de você também estar querendo ela assim como ela está querendo você ela acredita que você também possa estar querendo falar com ela oito de ouros essa pessoa realmente vai querer de novo uma oportunidade com você de ser de ter o que ela deseja que é ter momentos com você momentos de colheita e deseja colocar os planos em prática por isso que haverá esse desbloqueio porque essa pessoa quer dar continuidade o que vocês estavam tentando escrever se conhecendo se desejando e daí adiante essa pessoa para quem não está junto está bloqueado realmente haverá uma grande virada aonde vocês vão voltar a se falar vão voltar a conversar vão voltar a sair haverá essa reparação no caminho de vocês quatro de copas essa pessoa quer mudar essa situação vocês não estão se falando haverá uma mudança ela vai trazer uma nova oportunidade para vocês realmente voltarem a ter esse elo que vocês estavam tendo essa pessoa vai criar uma nova oportunidade com você dois de paus fala que essa pessoa que tem paixão por você já e vai se permitir entendeu a essa situação com você sabendo que essa pessoa vai ter que fazer escolha qual pode ser a escolha a escolha de voltar a falar com você a escolha entre você e uma outra pessoa adapte a sua situação mas o mais importante é que o bloqueio esse bloqueio vai acabar e vocês vão voltar sim a interagir cinco de ouro cinco de ouro fala o que? fala que essa pessoa aqui está triste sem falar com você está triste com esse bloqueio por isso que esse afastamento vai acabar porque essa pessoa deseja a mesma coisa que você superar esse pequeno obstáculo que apareceu para que vocês possam voltar a dar continuidade no que vocês estavam tendo porque já existe uma paixão por parte dessa pessoa aqui é o que a Nossa Senhora Aparecida trouxe aqui na opção número 3 qual o recado dos anjos para você? vamos ver qual o recado dos anjos para essa situação do número 3 eu sou Igor Silva o recado dos anjos é faça o esforço grande amor vale a pena dar o primeiro passo ou seja haverá o desbloqueio vá lá agradece por ter desbloqueado fala alguma coisa para que vocês possam se interagir canal Enigma do Oriente opção 3 Nossa Senhora Aparecida deixe o seu nome o nome das pessoas que você ama os seus pedidos para que a energia da Nossa Senhora Aparecida possa abençoar a sua vida e de todas as pessoas que você ama se não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo as respostas são gravadas no mesmo dia as respostas podem ser dadas através de áudio ou gravação de vídeo você que escolhe fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa opção 4 é Santa Sara Kali a rainha do povo cigano vamos ver com a Santa Sara se essa pessoa vai te desbloquear e se demora lembrando que são para pessoas que já tiveram nunca tiveram relacionamento sério já ficaram ou estão conhecendo ou estavam conhecendo ou já conhece essa pessoa tá bom? vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora para ver se desbloqueio traz energia dessa pessoa pra cá se inscreva no canal deixe o seu like e compartilhe esse vídeo salve Santa Sara Kali vamos ver aqui opção 4 Santa Sara Kali se vai ver se desbloqueio mentaliza essa pessoa traz energia dessa pessoa pra cá viva Santa Sara Kali pra você que escolheu a opção 4 a opção da Santa Sara Kali se haverá esse desbloqueio aqui é um sim absoluto porque a carta do cavaleiro de copas fala que essa pessoa vai ofertar o amor dela vai se comunicar com você porque já tem sentimentos e vai te trazer uma notícia importante essa pessoa vai tentar te seduzir novamente vai tentar se envolver porque está apaixonada e quer ser uma novidade na sua vida então haverá esse desbloqueio carta 5 de espada fala que essa pessoa aqui tem medo de te perder por isso ela vai te desbloquear não demora eu vejo vocês tendo uma conversa aonde vocês vão solucionar algum tipo de problema que está impedindo vocês de estarem juntos tá essa pessoa aqui na carta 5 de copas é falado que essa pessoa aqui gente está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você por ter se afastado ou até mesmo por ter te bloqueado existe um arrependimento por parte dessa pessoa porque ela vibra aqui uma saudade forte por você essa pessoa quer removar as coisas ela quer se envolver com você porque tem sentimentos está otimista ou otimista com a situação vejo na carta 5 de ouros que ela está sofrendo longe de você e por isso ela vai tomar uma conduta de resolver essa questão aonde vocês não estão realmente se falando porque há um bloqueio ela estava com falta de clareza estava indecisa do que fazer mas ela vai agir porque o medo de perder você fala mais alto então essa pessoa aqui vai se permitir corrigir esse pequeno equívoco que ela fez em te bloquear ou até mesmo se foi você que bloqueou ela vocês vão voltar a se falar de qualquer maneira porque de repente você iniciou um bloqueio e ela foi e fez o mesmo para não ficar por baixo mas o importante é que haverá uma solução entendeu sobre essa questão essa pessoa aqui vai voltar a falar com você vai demonstrar por você desejos aqui eu vejo ela se comunicando vai ser uma coisa inesperada que vai te deixar muito feliz e ela já te desbloqueia fazendo um convite com leveza ou alegrias para poder realmente retomar com você o caminho que ela tinha parado tá bom aqui gente essa amizade de vocês vai longe ainda para quem já tinha amizade com essa pessoa e vocês não estavam se falando tanto essa pessoa vai voltar a falar com você vai dar a entender que ela está afim de você ela vai querer esse envolvimento e você vai ficar bem encantada ou encantado com essa pessoa da forma que ela vai agir com você então desde já comemore agradeça a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor por estar trazendo essa pessoa para você e por fazer de você uma pessoa mais feliz com essa pessoa que realmente vai querer te completar de uma certa forma aqui está muito positivo para que vocês possam assim voltar a se falar e viver esse momento gostoso que já apareceu aqui que vocês vão vivenciar então agradeça a espiritualidade essa foi para a opção número 4 vamos ver qual o recado dos anjos para a opção número 4 o recado dos anjos para você aqui do número 4 é esse aqui que nós vamos ver agora juntinhos aqui canal enigma do oriente eu sou Igor Silva recadinho dos anjos para você é bom sua vida amorosa estava sendo afetada por criança ou criancice adapta a sua situação por isso que eu esse bloqueio que eu falei agora essa pessoa sabe que errou e vai corrigir deixe o seu nome o nome das pessoas que você gosta para participar da corrente de oração coloque os seus pedidos para que a Santa Sara abençoe você abra os seus caminhos e traga a boa sorte tá bom porque o povo cigano tudo pode participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo tá bom gente gratidão a todos vocês compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like um beijo para todos que estão inscritos em nosso canal gratidão gratidão mais um dia na minha vida junto com vocês eu agradeço desde já a todos que aqui estão beijo emigma do oriente e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri